Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Altas Ideias. No nosso canal no YouTube, sou a Antares e também disponível na nossa plataforma Spotify. Hoje estamos com uma temática extremamente relevante. Qual é a nossa temática? Falar da importância da água e as suas propriedades para a vida. Ninguém melhor do que isso, do que o nosso professor maravilhoso... Eu, Adriana, obrigado. Professor Gurgel, filho, professor de Biologia da nossa casa, de várias instituições de renome também. E também biólogo para trazer as contribuições das ciências da natureza no nosso debate. E eu, professora Adriana de Sá, professora de Geografia, vou estar com o professor, compartilhando esses conhecimentos e falando um pouco de como a ONU está nos direcionando nas tratativas atuais sobre a relação com a água, humanidade e água. Adriana, obrigado pelo convite. E um detalhe, é tão pertinente essa preocupação que a água foi importante para a origem da vida, ela é importante para a evolução e a manutenção da vida na Terra. Incrível, somos água, né? Uma boa parte. Sim, sim. O próprio corpo humano, em torno de 70% dele é água. Claro que este número vai variar dependendo da idade, do tecido. Mas, Adriana, toda e qualquer forma de vida, ela depende totalmente da água para desenvolver seu metabolismo. Água é tudo para a vida. Tanto para a vida, quanto, pegando um pouco o gancho da geografia, para as formações exógenas e endógenas da nossa crosta, da litosfera, a questão climatológica, o gerenciamento dos recursos hídricos. Então, além da questão biológica, tem uma interdisciplinaridade. Posso encontrar uma palavra para o que você está dizendo? Claro, né? Ela é quase onipresente. É verdade. Temos esse sentimento, né? Sim, com certeza. E aí, deixa eu fazer primeiro uma citação aqui, Adriana. Claro. Dizemos assim, para a geografia e como matéria é um recurso infinito. É verdade. O que nós chamamos de recurso renovável, né? Não é? Sim. Muito bem. A preocupação do homem contemporâneo e da ONU e de nós e de você que está nos assistindo é a preservação dela. Uma vez que o que estamos observando é uma redução drástica no teor de água potável. Essa é a grande preocupação. De água disponível que nós temos, para consumo direto, nós temos menos do que 3%. E como gerenciar esses recursos? Como trabalhar em cima também de questões geológicas e geomorfológicas que acabam concentrando água em algumas partes e tendo uma menor quantidade de reservas, tanto superficiais quanto subterrâneos, em outros espaços? Sim. Como é que a gente faz esse gerenciamento? É isso que a ONU veio agora com a nossa temática de 2023, relacionada a o quê? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Faça essa mudança, sejamos todos nós beija-flores nessa questão do gerenciamento da água e da preservação do nosso recurso para gerações futuras. Nesse ponto, os aquíferos são fundamentais, né, Adriana? Fundamentais. Se a gente for analisar, Gugel, dados mais recentes, de 2019 até 2022, a gente observa a poluição presente com mais força. Mesmo com questões de pandemia, a gente teve esse aumento de poluição nos nossos aquíferos. Se a gente diminuir a escala de análise para o Brasil, nós vemos que o aquífero Walter do chão, do sistema aquífero da Grande Amazônia, está com processos tanto de problemas com a recarga hídrica quanto de poluição, seja relacionados à urbanização e também com a questão dos garimpos, além da expansão do agronegócio. É muito complicado. E como a biologia, me permita ele fazer essa pergunta, para a sumidade que é isso, como a biologia ou essa análise biológica nos traz alguma alternativa ou algum tipo de possibilidade de manejo, de uso dessa água de uma maneira mais sustentável? Adriana, primeiro, a conscientização ecológica. Deixa eu citar um detalhe para você aqui. Os números em relação à poluição, eles são exagerados demais. Tipo, diariamente lançamos nas coleções hídricas o equivalente a 9,8 bilhões de toneladas de litros de água poluída, de esgoto. Um absurdo. Levando em conta que este esgoto é habitat para um número muito grande de micro-organismos patogênicos, aqueles que causam a doença. E o detalhe, Adriana, olha, há uma estimativa que sugere que em torno de 2 bilhões de pessoas no mundo não tem nem acesso à água potável. O que é que isso vai sugerir? Que essas pessoas estão doentes. Com certeza. Não é? E o detalhe. Então, seria fundamental, primeiro, a conscientização ecológica. Nisto, é importante que cada um faça a sua parte. Então, primeira coisa, em vez de lançar aquele esgoto em uma coleção hídrica, lance-o em um biodigestor. Porque ele vai fazer uma fermentação anaeróbica e ainda vai produzir energia elétrica de graça e o biodigestor ainda vai me fornecer um fertilizante para eu aumentar a produtividade agrícola. Mais importante do que isto é o tratamento da água. Nós poderíamos até revitalizar os rios. Com certeza. Há um investimento em tecnologias, na atualidade, voltadas tanto para a questão energética, descoberto de novas fontes. Por que não também destinar políticas públicas e até iniciativa privada para esse processo de recuperação? Perfeito. De despoluição? Perfeito. Isso deve ser o carro-chefe, porque nós não vivemos sem água. Um compromisso com a vida. Um compromisso com a vida, já que ela também vai estar dentro das reações químicas, físicas e biológicas mais importantes. Eu vou usar agora dois termos, fazendo uma analogia a dois termos que você usou no início do nosso bate-papo. O animal, como qualquer ser vivo, no caso do homem, como heterótrofos, dependendo do alimento do meio, poderemos utilizar água de origem exógena, aquela que vem do ambiente, ou pela ingesta, ou ainda pelo alimento. Mas tem uma série de reações químicas, Adriana, que por elas há uma síntese por desidratação. A água é tão importante que até em termos metabólicos e de evolução, uma série de reações químicas ainda liberam água para que as células possam utilizá-la. É a água de origem endógena. É a água de origem endógena. E o detalhe, as doenças que nós falamos aqui, ela tanto pode ter uma origem hídrica, aquela que o componente tóxico, por exemplo, já está na água, mas a água também é um veículo de transmissão de micro-organismos. Então, ela está dentro de todo o movimento da biosfera. Perfeitamente. E o detalhe, olha, há também estimativas que sugerem que se todas as pessoas tivessem acesso a uma água tratada, haveria uma redução drástica em torno de 80% das doenças. Olha que maravilha tratar a água. Com certeza. Se nós pudermos analisar, fazer um comparativo das doenças que acontecem por falta de saneamento básico ou por falta de tratamento de água na África, um continente de alta vulnerabilidade e DHAs baixíssimos, até mesmo na Índia. Se a gente for fazer uma comparação, no próprio site da ONU, viu, pessoal? Se vocês puderem ter acesso, essas fontes são muito importantes e são fontes realmente fidedignas. No site da ONU, a gente vê a seguinte proporção, professor Cugel. Sente o drama, falando assim no popular. Um europeu, em média, utiliza por dia em torno de 150 litros de água. Um estadunidense, diários. Vamos colocar isso, a questão da higiene pessoal, a questão da utilização da rede de esgoto e o próprio cozinhar, beber, dentre outras coisas do nosso cotidiano. Água, a gente pode ficar sem qualquer coisa, mas sem água... Não fica. É só observar aqueles programas de sobrevivência que eu adoro assistir. Primeira coisa que você pensa, aonde eu vou ter uma fonte de água potável? Isso é determinante para a sobrevivência, permanência e também para a multiplicação das espécies. Me corrija se eu estiver errada. É verdade. Então, um europeu, em média, 150 litros de água. Um estadunidense, 300 litros de água por dia. Óbvio que se a gente for analisar o IDH, o índice de desenvolvimento humano desses países, eles estão no muito elevado, acima de 0,8. Então, a água potável, esse acesso, essa possibilidade, ajuda bastante. Mas se a gente for fazer um contraponto com os países que têm o IDH baixo ou médio e que estão em vulnerabilidade hídrica... Guardem esse termo, pessoal, porque vulnerabilidade hídrica e estresse hídrico é o que hoje está em pauta das principais discussões ambientais e econômicas também. Quando você chega nesse comparativo de estresse hídrico que acontece na Índia, que hoje é o nosso país mais populoso, ultrapassou a China, né? Logo há uns dias atrás, anteriormente, nós vamos ter uma média de 25 litros de água por pessoa por dia. Olha a disparidade, olha a diferença. Fazendo um crossover, uma junção com essas informações que você trouxe, Gugel, onde é que eu vou ter um índice maior de mortalidade infantil, de doenças relacionadas à problemática da água? Adriana, porque até a questão da África, por exemplo, do comum desmame a gravidez todo ano. Para ela poder produzir o leite, que tem todos os nutrientes para que aquele indivíduo cresça saudável e com qualidade de vida, aquela mãe precisa estar, no mínimo, hidratada. E o detalhe, esse estresse hídrico não precisa ir muito longe, não. O bioma caatinga também apresenta seu estresse hídrico. Na ecologia, há uma maneira simples de definir. A demanda, a procura pela água é maior do que a oferta. A necessidade de água é tão grande para todo e qualquer ser vivo, que neste bioma, claro, devido ao estresse hídrico, eu vou encontrar uma biodiversidade menor do que em um bioma onde a água seja mais acessível. Não é? Adriana, eu posso fazer uma colocação do que você está dizendo? Com certeza. Eu fico preocupado quando você falou, tipo, ah, o africano utiliza 25 litros de água diariamente. O asiático também. Olha, a desidratação, ela é tida como uma patologia grave. Aquela história de você dizer assim para o aluno, olha, não deixe de ingerir 2 a 3 litros de água diariamente. Claro que isso vai depender muito da atividade física de cada um. Pois você acredita que um consumo tipo 5% a menos da necessidade diária já é uma desidratação. Agora, ela leve, para você ter uma ideia, ó, às vezes o aluno chega para mim e diz, professor, eu estou com um pouquinho de dor de cabeça. Você tomou água hoje, pois existe uma relação muito direta entre a desidratação leve que já produz cefaleia. Com certeza. No período de férias, a questão do próprio turismo, a gente que não está adaptado, por exemplo, não está nem adaptado, acostumado a ficar muito tempo na praia, esquece de ingerir esses líquidos, você já se sente aquela fadiga. Exato. Isso é um sintoma de um... Exato, é um sintoma. E olha, evitar o excesso de sol é uma medida profilática para a desidratação. Perfeito. Adriana, e um detalhe, uma desenteria, uma diarreia, a sudorese muito intensa, isso já pode causar uma desidratação moderada. Ela é moderada. Já se faz necessário uma reposição. Agora, reposição de quê? De eletrólitos. Porque quando você fala assim, ah, está perdendo muita água. É, mas junto com a água, você não está perdendo um puro e simples H2O, você está perdendo também eletrólitos, os sais minerais, que embora exigidos em pequena concentração, mas são fundamentais. Posso citar como fundamentais todos são só de potássio. Com certeza. Pegando a análise, diminuindo um pouco mais a escala de análise, vamos para Fortaleza, esses últimos meses. Na nossa quadra chuvosa, a quantidade de viroses que nos levam a perder bastante fluidos. Nesses fluidos, eu tenho uma grande concentração de água. Primeira coisa que se faz, se você está tendo uma diarreia, uma desenteria, reposição de água. Reposição. Não é nem a questão do não se alimentar, é a preocupação com a perda de água. É, porque a perda de água, ela já vai levar a uma diminuição do volume sanguíneo. Exato. Você já altera a pressão arterial. E quando a gente fala de pressão arterial, ela não tem biologicamente uma relação exclusiva com coração, não. Para a manutenção de uma pressão adequada, Adriana, olha, o corpo utiliza o que a gente chama conjunto de células justaglomerulares dos rins. Você acredita que os pulmões têm uma relação direta com a desidratação? Por quê? É tipo assim... É tudo interligado. É, é tudo interligado. Para não ser também tão técnico. É parte dos rins. Mas é importante. É super importante a gente se acostumar com esses termos técnicos. Eu falo muito isso, não só para a questão de prova dos alunos, para a gente até ler relatórios científicos. É super importante. Adriana, você é maravilhosa. Deixa eu fazer uma colocação aqui. Com um pouco de desidratação, para você ter a ideia, o Ziz libera uma proteína chamada renina. Ela está no plasma. Ela transforma uma glicoproteína chamada angiotensinogênio em angiotensina 1. Acontece que para ser transformado em uma angiotensina 2, já tem uma proteína liberada pelos pulmões. Olha que complexo. Aí essa angiotensina 1 não se transforma em uma angiotensina 2, que é uma enzimativa. Sabe onde é que ela vai agir? Hipotálamo, sistema nervoso. Para avisar para você que você precisa de uma água. Que você está com sede. Por isso que gera essa sede extrema, né? Exatamente. Eu aqui o tempo todo. Exatamente. Bebendo água, bebendo água. Aí você vai dizer assim, Agujão, mas aí esta água no seu corpo, Adriana, ela é tão fundamental que, por exemplo, a sacarose. A sacarose é um disacarídeo. A adrenal é formada de glicose com frutose. Mas a célula absorve glicose. Para haver a quebra da sacarose, precisa de água. Água. É isso que eu acho o mais bonito. Da água estar presente em todas essas reações. É na composição, é na reação, é na liberação de energia, é em tudo. A ureia é um componente químico tóxico. Você tem que liberar. Através de quê? Da água? Tem até um ditado popular que a gente pode trazer aqui para você explicar de uma maneira mais técnica, que diz que quando você está bem hidratado e os seus rins estão funcionando bem, você vai muito ao banheiro. É verdade isso? Exatamente. Porque aí é o seguinte, e é importante também que o aluno perceba algo. Claro que o ir muito ao banheiro pode ter outras consequências que a gente vai analisar aqui. Mas, por exemplo, o próprio tumor de uma próstata pode fazer você ir muito ao banheiro. Sim. Mas na normalidade, você tem que eliminar o excesso porque o corpo está adaptado a um balanço hídrico. Nós temos esta adaptação, um equilíbrio. É um equilíbrio entre o que você vai ingerir e o que você vai eliminar. O cuidado que tem que ter é ir ao banheiro e ter cuidado, por exemplo, perceber a cor da urina. Ah, se está indo pouco. A urina muito escura. Já é um spoiler, digamos assim, um indício de desidratação? Perfeitamente. E leve. Já é para chamar a sua atenção. Como é perfeita a nossa máquina humana. Exatamente. Agora, lembrei do que você falou. Água ou gel e água têm uma relação direta com a reprodução. Claro, porque os próprios gametas são transportados praticamente por água. Verdade. Boa parte do sêmen é água. Embora a leite tenha frutose e uma série de aminoácidos. E um detalhe, mesmo gerado, aí nesse caso, a mulher é uma perfeição. Aquele embrião e aquele feto está protegido por água. Perfeito, né? Óbvio que foi arrepiado agora. Protegido de quê? Da desidratação. Impactos também, né? Vai permitir que ele se movimente. A mãe fica preocupada quando o bebê se move muito. Aquele é um líquido amniótico, né? E vai permitir que ele cresça. Olha aí, ó. Então, a hidratação, no caso aí, tem uma relação direta com a qualidade de vida dele e a preocupação da mãe em se hidratar. Isso aumenta também a taxa de possibilidade de sobrevivência após o nação. Claro, exatamente. Se o filhote, vamos chamar assim, não só do ser humano, mas de qualquer espécie, ele já sai de uma constituição de boa hidratação, ele consegue também se adaptar mais fácil a um ambiente estrangeiro. Perfeito. Adriana, eu diria assim, ó. Bom, a questão da gestação, ela é tão perfeita que, como ocorria muito antigamente, ela liberou o líquido amniótico. Como era que se diz no bioma cático? Estourou a bolsa. A bolsa rompeu. Estourou a bolsa, né? Exatamente. Eita, menino. Como perdeu água ali, tá na hora de dar certo. Tá na hora de dar certo. Sem água, não. É o início do parto. É o início do parto. Viemos da água, nos desenvolvermos na água e futuramente também quando estivermos com os decompositores, terminaremos com fluidos onde se tem a água. Exatamente. Não é à toa que a nível celular a substância mais abundante é justamente a água. Então, não custa nada dizermos, olha, ela é vulnerável como você falou no início aqui da aula. Mas também é sagrada. Sagradíssima. Preciosa. E vulnerável porque a ação antrópica ela está mudando esse sistema. Tanto mudando o uso, o consumo organizado ou sustentável da água que na atualidade não acontece de maneira eficiente e também nós não estamos dando tempo de se ter uma recarga hídrica. Essa recarga hídrica que tem uma mensuração de tempo na questão geológica. Mas o homem usa tão demasiadamente que a gente não tem como os embasamentos geológicos, a questão dos aquíferos e até de águas superficiais conseguirem sustentar esse consumo demasiado. Por isso que a conscientização é tão interessante. Muito importante. É uma coisa que a gente vem batendo na tecla com os alunos há muito tempo. Não só com os alunos, a sociedade precisa ter esse discurso, esse debate porque a água ela também vai entrar nas questões econômicas que hoje seja na questão da biologia, da geopolítica, da geofísica, tudo está voltado para a geração de capital ou para a perda dele. Então, como a água é... Vou te fazer agora uma outra pergunta. Estou muito perguntando hoje porque, gente, eu fico empolgada quando o Gugel está na minha frente. Eu quero aprender muito, muito, muito. Você fica falando e eu fico... Sobem isso, né? As respostas. Isso é maravilhoso, o Gugel. Mas eu queria te perguntar... Mas é porque você ilumina a aula. Você ilumina. Você toma algo aqui e ela vai fazer fotossíntese, Adriana. Olha, já pensou, gente? É um fofo. Ei, ei, antes de você perguntar... Antes de eu fazer a pergunta para a gente? Não, faça a pergunta. Senão eu vou ficar desconfortável. Vai, pergunta. O que eu gostaria de te perguntar, já pegando um gancho, no nosso setor produtivo que consome mais de 70% da nossa água potável que é a agricultura? Biologicamente falando, geograficamente a gente sabe que existem várias técnicas de conservação de recursos hídricos, mas como hoje o nosso tema é a importância para a vida. Como a gente poderia trabalhar um gerenciamento desses recursos hídricos ajudando tanto a manter a biodiversidade, mas também tendo uma eficiência econômica na produção de espécies comercializáveis? Muito bem. Adriana, o que é fundamental? Cada cultura ser cultivada quando aquele clima lhe permitir. E só preparar aquela cultura se tiver água disponível. Agora, não gastá-la. Como assim? Ah, se tem um tomateiro. O que é o ideal para irrigar? O gotejamento. é uma técnica super eficiente. É verdade. O gotejamento. E o detalhe, evitar qualquer forma de desperdício. A questão está aí. E só produzir aquilo que é necessário. porque o desperdício do alimento do homem, ele é gigantesco. Quase um terço. Dados, viu, pessoal, também da Organização da Nações Unidas, que quase um terço do que é produzido, nós acabamos perdendo ou no transporte, desde a questão da colheita, até a questão do transporte, até chegar no destino final e até passar do prazo de comercialização. Outra coisa, o armazenamento. o que é alimento para o homem é para o micro-organismo, é para o fungo e dizemos biologicamente assim, ah, mas aquele alimento está desenvolvendo um fungo. É, o fungo está desenvolvendo o papel biológico dele. Eu vou complementar o que você me perguntou. Adriana, o homem hoje tem, pelo menos para um número muito grande de produtos, cálculos muito próximos do real, estimativos em relação a água virtual. Perfeito. O que ele gasta na produção. E é algo tipo assim, ah, para um quilo de queijo, aí tu bota aí 10 mil litros de água. Ah, mas para a calça jeans, tu bota 20 mil litros de água. E o detalhe, e aquele corante tem que ter um destino adequado. Perfeito. Não uma coleção hídrica. Isso é o que nós vemos diretamente na questão da falta de tratamento desses resíduos líquidos na questão industrial. Aqui no nosso Ceará, que é um grande polo teixo, nós observamos vários debates sobre para onde destinar esses rejeitos. como tratá-los. E no século 21 é meio paradoxo a gente tentar discutir isso. Eu lembro que há hoje, Adriana, o que chamamos de medidas inovadoras. O que seria isso? Use o DNA. Perfeito. Ah, tem aquela bactéria que produz aquela enzima que degrada o plástico. plástico. Então, não espere 500 anos para aquele plástico se decompor, É verdade. Então, aprenda com a natureza. Então, você concorda que, nesse sentido, o que é também fundamental? Evite o desmatamento criminoso. Não é? Essa questão da manutenção da cobertura natural da vegetação ajuda na recarga hídrica que é o que a gente está precisando urgentemente, não é verdade? Por quê? Porque aquela água que vem do lençol freático, ela vai retornar àquele lençol freático. É verdade. E se essa água for poluída ou se esse solo estiver exposto sem as raízes ajudarem no processo de permeabilização, como é que a gente vai fazer? O solo exposto, eu tanto vou perder sedimentos como eu vou diminuir a possibilidade de permeabilização. Exatamente. E um detalhe, essa água do subsolo é tão interessante que, à medida que ela vai percolando as partículas do solo, ela vai sendo filtrada. Maravilhoso. É como se fosse o nosso filtro de barro, né? Exatamente. E o filtro perfeito. Perfeito. E lembrando uma coisa, se aquele lençol estiver poluído, a planta, ela não é seletiva no sentido de, ah, que é um componente tóxico, não vou absorver. Absorve e a gente acaba comendo. Exatamente. Nossa, que absurdo. no que chamamos de cadeia e teia alimentar, com o agrotóxico, o poluente, a bioacumulação e a biomagnificação trófica, sempre ela vai afetar quem estiver no último nível trófico das cadeias. Que, no caso, normalmente, é o homem. e o mais preocupante é que, se a gente for pensar na questão, na logística e na lógica produtiva atual, não há preocupação relativa à poluição. Uma preocupação realmente é profunda, efetiva. O que nós nos preocupamos é criação de excedentes, como você mesmo falou, para que essa produção exagerada se não há necessidade e nem a possibilidade de um armazenamento, eu vou ter uma perda, não é verdade? E isso acaba, a questão econômica e a questão da lógica capitalista de lucro, dentre outras coisas, ela supera essa nossa preocupação de manutenção da biodiversidade através desse recurso, que é muito caro. Eu acho que a palavra certa é essa, é caro para nós. É caro para a manutenção do saldo energético dos ecossistemas, da ciclagem de nutrientes, de várias outras reações que acontecem que dependem da água. E o homem, ele depende de todos, direto ou indiretamente, Adriano, e de todos esses outros seres. Com certeza. Para tudo que você imaginar. Olha, até aquele animal que às vezes o homem tem como indiferente, pernicioso, um exemplo entre milhões, os melhores anestésicos para você ter uma outra ideia, são colhidos de epitélio de anfíbio. Então, aquela perereca, geralmente aquela colorida, que é o que tem. Pois é. Então, há uma dependência nossa, daí há necessidade também de preservação da floresta amazônica, por todo o grau de biodiversidade que ela tem. Lembrando também que a própria floresta, com o seu docel, ali é um palco de evolução, Adriana. E eu adoro, a gente até conversou isso outra vez, eu adoro essa questão evolutiva e como a água influencia isso, ela cria um ambiente para esses processos evolutivos, seria mais ou menos esse contexto? Exato, nesse contexto, porque aí cada indivíduo, dependendo da necessidade de água dele, ele vai viver em um determinado substrato daquela floresta. Por que que eu venho... Aí, olha, a natureza é tão perfeita nesse sentido que, claro, eu vou encontrar fungos em diversos ambientes, são quase ubicos. Agora, aquele fungo decompositor, eu vou encontrar no solo da floresta. Sim. Que é onde vai simplificar a matéria orgânica usando água, viu? Eu preciso da umidade para que isso aconteça, né? Sim, exatamente. Quando eu era pequena, só trazendo aqui uma lembrança afetiva, a minha mãe sempre dizia cuidado ao deixar uma roupa suada num canto com alta temperatura, muito calor e ela molhada, que eu iria encontrar uma formação de vida. Sim, exatamente. Eu só preciso disso, é isso mesmo? É só isso. Agora, o detalhe, aquele fungo poderia até decompor sua roupa. Entendi. Agora, ele está cumprindo o papel dele. É uma vida. Que é a produção de vida. É uma vida. Exatamente. Ele quer se reproduzir. E essa vida a gente pode utilizar, óbvio, na manutenção e proliferação da espécie humana, mas tendo uma consciência ecológica. Por isso que a ONU trouxe essa questão da fábula do beija-flor, que está dentro dessas temáticas do debate do dia 22 de março, que foi o nosso Dia Mundial da Água, onde a importância desse recurso, não só do gerenciamento do recurso, mas de uma utilização é sustentável. A questão da sustentabilidade, não só para a nossa espécie humana, mas para todas as espécies, porque toda a vida depende da água. Inclusive, Adriana, a questão da sustentabilidade, ela não leva em conta só nós atualmente. Exato. As gerações vindouras também. E outras espécies. Acho que a gente tem que, chegou um momento que a gente não pode mais se separar da natureza. Somos uma coisa só. A questão orgânica ou inorgânica, tudo é interdependente. Então, a gente tem que priorizar a manutenção de todas essas reações. Sim. Olha, tem algo que eu acho interessante na definição de sustentabilidade, porque ela elimina do homem aquela sensação de ah, os recursos naturais são infinitos, a infinitude da água. Não. Não é bem assim. A ideia dessa renovação e de ser uma fonte inesgotável é porque o seu processo de ciclo, a gente consegue observá-lo em um tempo humano, em um tempo histórico. Esse tempo histórico que a gente mede em quê? Em dias, em anos, em décadas, no máximo séculos. Só que vai chegar uma hora que o nosso estresse hídrico, já está chegando essa hora, que o nosso estresse hídrico vai atingir o seu ápice e a gente vai acabar batalhando ou entrando num contexto de guerras voltadas para a disputa. Já temos isso. Disputa pela água. Se a gente for analisar o caso Israel-Palestina, dentre outras questões, é uma disputa pelas águas da bacia do Rio de Janeiro. Eu acho que desde quando o Rio Nilo existe que há competição por aquela água. As grandes civilizações que se desenvolveram por causa da água. Adriana, mas por causa, por exclusivamente por uma questão econômica? Não. A questão da vida mesmo. De conseguir ter um espaço que tenha até um conforto térmico. Se a gente for pegar para a climatologia, a água é o que nos dá esse conforto térmico, essa capacidade de ter uma taxa de especiação grande ou uma baixa de taxa de especiação. Isso aí também tem a ver, não é, Gurgel, com a disponibilidade de água no ambiente? Sim, claro. O que chamamos de especiação se refere ao surgimento de novas espécies. Exato. Há algo assim, Adriana. Determinados biomas que vivem com estresse hídrico muito grande, eu devo observar uma taxa de extinção maior. Por quê? Porque tudo na vida, até um esporo altamente resistente a calor, ele precisa de água. Então, até a manutenção da vida, toda a evolução, ela vai depender de água. E um detalhe interessante também, ela é um bem de valor econômico. Sim. Não é? Apesar de estar dentro dos direitos humanos, o acesso à água, hoje ela entra como uma mercadoria. Essa é uma das grandes preocupações que eu tenho enquanto sociedade civil. Como é que a gente vai atribuir esse valor? A gente sabe do valor da água, a gente está debatendo isso. Mas o acesso à água depender de você ter um poder aquisitivo já é também um outro palco de discussão. E como você está dizendo, o direito à água potável é um direito de todos. De todos. Até na questão legislativa da coisa. Leis que garantem que a água é um bem de acesso a toda a humanidade. Então, como é que hoje a gente colocou também a água, ela é mineral, a água tem uma maior qualidade. Eu queria até que você pudesse falar um pouquinho para a gente por que tem tantos atributos em cima da água que acaba deixando marca X ou Y ou distração X ou Y de um valor diferenciado. Isso é mesmo relevante? É, relevante. Mas assim, água esterilizada, ela não teria nenhuma importância para o homem. Porque quando a gente fala da água, água mineral, ela vai ter uma quantidade de eletrólitos que fazem bem à saúde do homem. Nós precisamos daqueles eletrólitos. É nesse sentido. Agora, é interessante também a fiscalização para ver se aquela água tem realmente aqueles atributos. Não são valores agregados que acabam não sendo verdadeiros. Exatamente. E a gente pagaria um valor e não receberia o que a gente está pagando supostamente para receber. Exatamente. Mais uma pergunta que eu tenho. Estou cheia de perguntas hoje, professor Gugel. Eu fico satisfeito em atendê-la. Eu sou uma curiosa e uma entusiasta. Mas pode falar, depois eu pergunto. A minha pergunta é com relação a... Quando a gente pode... Características... Eu sei que visualmente é muito difícil, mas como é que na biologia, na química, até com auxílio de tecnologias, que características uma água precisa ter para ser considerada potável? Primeiro, isenta de micro-organismo. Quando a gente fala isenta de micro-organismo, a gente se refere principalmente ao micro-organismo patogênico. Olha que no início da nossa aula, Adriana, nós citamos assim, olha, em torno de 80% da água, das doenças, ou tem uma veiculação hídrica ou uma origem hídrica. Então, a água potável seria aquela com um teor de sais adequada à saúde do homem. Se eu fizesse uma analogia, é como se eu dissesse assim, é igual a ter um leite, igual o leite, que tem todos aqueles nutrientes que aquela criança precisa na concentração ideal. Não é? Seria nesse sentido. Agora, seria interessante também nesta água ideal ela ser acompanhada também por uma alimentação ideal. Porque uma coisa caminha junto com a outra. Para você ter uma saúde, não é só o bem-estar físico e mental, não. Claro, tem o social, tem o espiritual, né? Mas para você ter saúde, você ter qualidade de vida, você precisa de ter saúde. E para você ter saúde, você precisa de uma água potável. sim, é uma relação de saúde e é uma relação também cultural. Algo que é importante a gente pontuar é a relação da humanidade com a água, a questão do nascer, comunidades tradicionais, indígenas, que tem essa relação também afetiva com a água. E um detalhe, você concorda que, pelo menos agora, estamos com a preocupação mais aguçada em relação ao que a gente está percebendo no Rio Amazonas, nos seus braços também. A questão do mercúrio, aquele vazamento, aquele foi cruel, super problema. Não só para o homem, porque o mercúrio é um metal pesado que, Adriana, ele vai alterar diretamente sistema nervoso central. Nossa! Que o cérebro, no caso, como o metabolismo é muito grande, o teor de água também é muito grande. A prova é tanta que é um órgão muito vascularizado. O que a gente estava escutando do podcast sobre a aprendizagem requer, a aprendizagem requer uma hidratação adequada. Uma hidratação. É verdade. Para você ver como é tudo muito interligado. Muito. Imagina esse vazamento de mercúrio como não atingiu biologicamente, óbvio, as comunidades que moram próximas, as comunidades ribeirinhas que já, que tem uma relação de pertencimento. Aquela cultura, não é? Exato. Essa relação de pertencimento, onde de lá se tira o seu sustento, onde eles têm uma relação com a própria biodiversidade, com as espécies. Então, é algo que não tem como a gente dissociar. da questão física, mas da questão imaterial também, afetiva. Então, a água tem essa conotação de vida não só pelas reações e pelas questões palpáveis que ela oferece, mas pela questão de quem nós somos, né? A nossa história sendo construída. quem viveu ou vive em um ambiente com o teu de água adequado, se ela se mudar para outro habitat, ela vai sofrer psicologicamente com a ausência da água. Com certeza. Para você ter a ideia. Então, o psicológico aí envolve não apenas a questão mental, mas a necessidade de água para que todo que é reação ocorra. E há questões também psicológicas da água, da calmaria, né? Tem toda uma... Se a gente for aprofundar, tem várias temáticas que podem ser abordadas em cima da questão da água que vão justificar quem nós somos. Vão justificar, inclusive, a modelagem do planeta externo, interno. A própria questão de chamar o planeta muito mais de água do que o planeta Terra, não é verdade? Exatamente. Então, a questão econômica é extremamente importante, essa análise biológica também é muito relevante, dentre as questões culturais também, agora, voltando àquele ponto que a gente tocou que é muito sensível, que é a questão da educação ambiental. Como trabalhar isso para que hoje a gente construa, não é nem reproduza discursos, é construa discursos para que as gerações que estão vindo ocupar as grandes cadeiras do poder e vários patamares da sociedade, que elas possam continuar nesse processo de preservação. Adriana, da mesma maneira, é fundamental que cada um faça o seu papel. A fábula do beija-flor da ONU, perfeita. Indico todos vocês a acessarem o site. É exatamente o que você está falando, professor Gugel. pode usar. Então, por exemplo, não deixe o chuveiro aberto por muito tempo enquanto você não está usando aquela água. Da mesma maneira, não vai escovar os dentes, deixa a torneira aberta, porque o próprio gotejamento, Adriana, se você for levar em conta, uma hora de uma torneira gotejando. Nossa. A quantidade de água é muito grande, que poderia ter uma utilidade vital. Exatamente, onde falta num canto. Hoje, nós temos disputas na... Se a gente for analisar tanto a questão do Sahel na África, quanto a questão dos grandes desertos asiáticos, a gente pode falar também aqui do semiárido, a grande problemática de debate ambiental com relação à transposição do Rio São Francisco para tentar sanar ou pelo menos atenuar o estresse hídrico que nós temos no polígono das secas. Então, tudo isso é extremamente... A gente ficaria aqui num mundo de coisas, mas estamos nos aproximando. Adriana. Do fim. Ai, meu Deus. A poluição. Eu ficaria aqui cinco horas escutando o professor Gugel. A poluição, ela vai comprometer até a respiração do homem. Com certeza. A umidade relativa do ar é super importante, né? O que chamamos de fitoplâncton corresponde a uma biodiversidade muito grande de algas unicelulares. Dão cor ao mar e a eficiência fotossintética é muito grande. E o oxigênio que é liberado dali é o que nós usamos. Na floresta amazônica, hoje, um clímax o que ela produz ela consome que o grau de estabilidade ela é muito grande. E ainda proporciona os rios voadores. Exatamente. Você concorda que o desmatamento, comprometendo a questão dos rios voadores, eu vou ter aquele local onde antes não chovia. Poderia passar a chover ou vice-versa. Com certeza. E aí, eu ia mexer completamente com a manutenção dos ecossistemas, de biomas inteiros. é o que acontece se a gente ampliar esse desmatamento que já vem com índices preocupantes. Olha como você é inteligente e maravilhosa. A evolução é um processo lento. Não foi da noite para o dia que uma cactácea transformou a folha em um espinho para evitar a transpiração porque precisa de água. Verdade. Aquele cladódio, aquele caule da cactácea tem um parenque macuífero onde ela acumula muita água. Mas aquela ali foi uma aquisição por seleção natural. Milhões e milhões e milhões de anos, né? Do pré-cambriano para agora. Eu brinco muito com os meus alunos e isso. Gente, a evolução vai acontecer. Provavelmente a gente não vai estar vivo para ver porque eu acho que a gente vai viver estou aqui pressupondo uns 150 anos. Não vamos chegar a 25 milhões de anos. eu acho. Quem sabe, né? Lembrando que nós vamos ultrapassar isso, Adriana, porque nós respeitamos a natureza. Com certeza. E o DNA humano ele é programado para você viver 130 ou mais anos. Por que não vivemos tanto a poluição a água como veículo de micro-organismo e como origem de uma série de patologias? e a grande resposta desse nosso debate a água precisa ser preservada para que a humanidade dê mais manifestações de vida sejam preservadas. Perfeitamente. E um detalhe que o homem precisa também entender. Nós não somos em termos de evolução aquela espécie mais evoluída não. Adriana, nós estamos adaptados ao nosso nicho ecológico o micro-organismo ao dele. Verdade. Um dia um aluno disse assim para mim Gugel eu discordo porque uma bactéria que faz fermentação lática ela só tem um saldo de dois ATP e nós em ciclo de respiração celular acumulamos 32 eu digo exatamente o homem precisa de 32 ATP uma bactéria de 2 tem razão a gente precisa fazer essa comparação das realidades exatamente se você disser assim o homem é um aeróbio eu digo tem bactéria na aeróbica que o oxigênio é tóxico para ela não precisa dele com certeza aí o detalhe que eu queria colocar para você também Adriana eu fico olhando para você aí vai a gente vai abrindo mais a mente olha maravilha olha na respiração celular é um ciclo de rota metabólica aonde por exemplo tem um transportador chamado NAD outro FAD ele vai levar hidrogênio que vai se ligar ao oxigênio é você eliminar água na forma de vapor olha que maravilha olha ali temos metabólicos estruturais orgânicos fisiológicos evolutivos tudo que você imaginar o estrutural que eu estou dizendo é assim a planta tem uma célula túrgida ela está cheia de água a copa está fiçosa esbelta e cheia de brilho água peca água para você ver o que acontece puxa daí essa é a nossa preocupação e professor Gugel do meu coração eu ficaria aqui horas e horas lhe ouvindo mas já está com o tempo estourado pessoal só para esse tema da água a gente pode fazer um debate de 24 horas seguidas lembrando Adriana que esse é um tema muito próprio das redações totalmente para você ter é um marcabouço teórico para você ter um repertório importante e até mesmo para a sua vida para as suas ações pensar enquanto sociedade enquanto coletividade é super importante além dos principais os vestibulares como o Enem como a FUVEST como a Unicamp que abordam essa temática sobre a utilização do recurso a gênese do recurso e como isso está inserido nos seres vírus Adriana um detalhe aprendi muito com você eu que aprendi demais eu estou aqui com o talento que esses alunos tem o que é fundamental também auxilia as outras pessoas oriente as outras pessoas em relação a utilização da água com certeza é o nosso papel evitar o desperdício é um compromisso com o futuro e a manutenção da vida na biosfera é verdade e com essa frase super importante a gente vai finalizando esse nosso podcast relacionado a importância da água e as suas propriedades para a vida que o professor Gugel trouxe contribuições incríveis muito obrigada muito obrigada por iluminar esse nosso debate quem diz isso não sério e eu cada vez que a gente conversa sobre isso eu com a minha visão geográfica você com a sua visão da questão biológica e demais contribuições eu fico mais interessada e mais curiosa sobre esse tema então teremos outras oportunidades com certeza de temáticas variadas vamos pedir para sermos convidados com certeza com certeza Adriana muito obrigado sua presença é um brilho a sua competência você faz bem a vida nós nós porque ninguém faz nada sozinho essa coletividade olha a coletividade tanto na construção do conhecimento que é o que estamos fazendo aqui junto com vocês quanto também com impactos positivos sociais na sociedade que esse nosso debate vai gerar eu tenho certeza perfeito agradeço a todos compartilha curte o nosso o nosso vídeo escutem nas principais plataformas principalmente no podcast e no canal Sou Antares obrigada mais uma vez professor Grigel agradeço a todos e até mais agradeço a todos